No Brasil, morrem assassinados todos os anos, mais de 60 mil pessoas. É um maracanã lotado. Violência e desemprego são resultados da prática em que o PT se tornou especialista no Brasil. Corrupção. O doutor Emílio Lebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. E disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Nós fomos convidados, o João foi convidado para fazer a campanha à Prefeitura de São Paulo do Fernando Haddad. Dos 50 milhões totais da campanha, foi 30 em contrato e 20 milhões de reais não oficial, por fora, em dinheiro. Corrupção é uma praga que tira a comida da mesa dos brasileiros, deixa pessoas nas filas da saúde e tira crianças da escola. O PT foi o responsável pelos dois maiores escândalos de corrupção da história, o mensalão e o petrolão. Até agora já foi comprovado o desvio de 47 bilhões de reais dos cofres públicos. O PT também inventou o Temer e juntos fizeram um estrago sem precedentes na nossa história. E em sua propaganda, mentem, caluniam, inventam, o segundo poste de Lula age como um fantoche. Durante toda a sua campanha, Haddad foi a Curitiba pedir a bênção do presidiário. Haddad foi o pior prefeito do Brasil e não conseguiu se reeleger. Responde a mais de 30 processos da justiça. Haddad criou o Kit Gay e por mais que ele tente esconder, a gente mostra a verdade. Ouça seu secretário de alfabetização quando ele foi ministro da educação. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua, né? Até onde entrava a língua, né? Haddad e Manuela são ateus. Na eleição, desrespeitam a fé do povo brasileiro, indo a missas e cultos. Brasileiros que não são cristãos, como eu, né? Agora, Haddad propõe mudar a Constituição, assim como Maduro fez na Venezuela. O judiciário brasileiro foi duramente ameaçado por líderes petistas. Veja. Tem que fechar o Supremo, como é o federal. Primeiro dia tirar todos os poderes do Supremo, isso é só a Corte Constitucional. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. O PT deixou obras inacabadas por todo o Brasil, principalmente na região que mais precisa, o Nordeste. Com o dinheiro público que o PT usou para financiar ditaduras de esquerda em outros países, a região hoje viveria uma outra realidade. Eu acho que a gente já viveu tempo demais escravo do PT. As nuvens sobre o PT pairam não é de hoje. Quem matou o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel? Que esse mesmo ex-presidente Lula, que eles disseram que tanto lutou pelo povo, é o mesmo ex-presidente que mandou extorquir empresários na cidade de Santo André. E desse esquema todo, o que sortiu foi o brutal assassinato do prefeito Celso Daniel. O objetivo deles é tomar o poder, soltar o presidiário, mudar a Constituição e nunca mais sair. O povo acordou. PT não. As reais intenções do PT ficam claras. Ouça. É o seguinte, meu filho, eu tô com a seguinte tese, é guerra, viu? E quem tiver artilharia mais forte, ganha. TV Grippy Una TV Grippy Una